Vamos falar da Tocha Olímpica agora? Depois de passar por Santa Catarina, a chama dos Jogos Rio 2016 começou nesta quinta-feira a jornada pelo Paraná. A primeira escala foi em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e em seguida foi conduzida pelos moradores da capital. Um deles foi o montanhista Valdemar Niklevitz, o primeiro brasileiro a escalar a maior montanha do mundo, o Everest. O revezamento passou por ruas e pontos turísticos da cidade. E amanhã a tocha segue para as cidades de Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo e Ponta Grossa, também no estado do Paraná. Faltam 22 dias para os Jogos Olímpicos e 55 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!